Fala galera, tudo bem? Estamos agora com o nosso terceiro vídeo falando sobre circuito de tráfego, galera. Relegrando para vocês que eu estou fazendo esse vídeo justamente devido ao sucesso dos vídeos da Adnissense para a FSX. Então, em virtude disso, eu resolvi querer mostrar isso para vocês, porque ainda tem gente que está aprendendo, tem gente que ainda está conseguindo evoluir, mesmo que seja aos poucos, mas é um bom sinal. E nesse terceiro vídeo a gente vai mostrar para vocês sobre dois tipos de cartas para a gente fazer um circuito de tráfego que é imprescindível. Que é a carta de aeródromo e a carta de aproximação visual, galera. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a carta de aeródromo. Ela é representada pela sigla ADC, que vem de Aeródromo e Chart. Beleza? Essa carta ADC aqui eu estou usando de Confins aqui. Né, galera? Confins, é um aeroporto internacional. Para que serve essa carta ADC? Essa carta ADC, nada mais, nada menos, ela proporciona para quem vai voar essas informações para poder facilitar o movimento da aeronave em solo. Seja do local onde sua aeronave está estacionada, uma vez que você localizou, até a pista para decolagem. Ou então, para quem, depois do pouso, para orientar, né? Por onde você vai ter que livrar para poder fazer o seu táxi. Beleza, galera? Então, a gente tem aqui, essa carta é cercada de várias informações, né? Por exemplo, a gente tem aqui o tipo da carta, como eu falei. E aqui a gente tem a localização, né? Se o aeroporto é internacional, ele vem com essa sigla aqui. International INTL. Beleza? Aqui a gente tem a cidade, o nome do aeroporto, Tancredo, Neve, Internacional, o código ICAO, que é o Sierra Bravo, Childe, Foxtrot. E a gente tem uma informação muito importante aqui, galera. Quando a gente partir para a prática, eu vou até mostrar para vocês aqui. Por que a gente precisa dessa informação? Para a gente poder saber qual é a altitude que a gente deverá fazer o circuito, né? Para quem... Sobre isso aí, eu mostrei no primeiro vídeo, beleza? Então, quem quiser consultar os maiores detalhes, é só ir no primeiro vídeo. Lá que vocês conseguem... Vocês conseguem entender melhor do que eu estou falando, beleza? Mas, na prática, quando chegar na prática, eu vou reforçar isso, ok? A gente também tem aqui as informações de frequências, né? Que a gente pode utilizar, né? Principalmente quando for voar online. Por exemplo, se a gente tiver com o FUATC, então é imprescindível usar essas frequências aqui. Por exemplo, de artista, que vai nos fornecer as informações metalológicas. Por exemplo, é formação de nuvens, teto, pista em uso, altímetro. São as informações automáticas aí que fornecem via voz no painel de rádio da sua aeronave. A gente também tem frequência de clearance, né? A gente também tem frequência de solo, frequência de torre, né, galera? Mas não vou me aprofundar muito nisso daqui não, né? Mas é só para poder fazer um pain de fina aí com vocês, né? Porque quando a gente fazer a prática, não é o nosso caso, beleza? E também aqui a gente tem uma outra informação, galera, que a gente tem aqui a declinação magnética, galera. Que no caso aqui é 22 graus, né? Essa informação é muito importante para quem precisa, para vocês que vão saber qual a pista em uso, né? Uma vez ou quando vocês voar offline, né? Ou quando vocês voar online sem controle, né? É imprecidível vocês terem essa informação aqui para determinar a pista em uso no momento do aeródromo, né? Claro que a gente tem as outras informações. Também a gente precisa da direção do vento, né? E da prova das duas pistas do aeródromo. Beleza, galera? E aqui a gente tem o número dos pátios. E nós temos a identificação das taxuês, né? E como eu disse, é imprecidível você usar, principalmente quando você estiver voando com controle. O que acontece? Por exemplo, sei lá, a torre ou o solo, por exemplo, autoriza o seu táxi. Por exemplo, suponha que a sua aeronave está localizada aqui no pátio 1. Pátio 1, quer dizer, suponha, suponha que o seu táxi está autorizado via pátio 1, eco, alfa, até o ponto de espera da 1,6, por exemplo, né? É claro que você deverá contejar com as informações que ele te passou, né? Mas, mais do que isso, você tem que saber por onde você vai ter que taxiar, de acordo com o que falou, ó. Por exemplo, ó, pátio 1, me localizei que é aqui. E só porque é importante você ter a carta de aeródromo, ó, a primeira coisa muito bacana que você fez, você se localizou. Então, por exemplo, você pegou a caneta lá, ou você movimentou a sua cabeça, ó. Eu sei que a eco é aqui, né? Eu saí e vou taxiar por aqui, vou pela eco. A alfa, eu sei que a alfa é a direita, né? Porque eu tô me orientando pela carta, né? E também o aeródromo possui as suas sinalizações, né? Mas, galera, também você também tá orientando pela carta, o que facilita e muito, né? Aí você vai taxiar aqui, né? A gente tem aqui a alfa 2, né? Mas, só pra eu falar do controlador ter falado alfa, então você vai seguir por aqui, né? Até porque a bravo, ela fica aqui, quase já indo pro ponto de espera. E o ponto de espera é bem aqui, da pista 1, meia, né? Viu só, galera? Imagina, principalmente, pra quem vai voar em um aeroporto pela primeira vez, né? Então, galera, carta é imprescindível. Esse tipo de carta é imprescindível, principalmente pra quem vai voar, vai sair de um aeródromo ou pousando pela primeira vez, né? Se você não tem carta, amigo, aí... Aí o negócio fica... Aí o negócio fica feio. Então, galera, se eu usar esse tipo de carta, quem ganha com isso é... É quem tá voando, né? Porque vai conseguir se orientar sem... Sem dificuldades. Beleza? Outra... Na segunda página, lembrando que essas cartas eu peguei no modelo do Iceweb, não é da... Da Jepsen, beleza, galera? Tô usando o do Iceweb, que são as cartas gratuitas e atualizadas. Então, aqui, ó, por exemplo, carta de Heródromo, ADCS, Serra Brava, Charles Fox, a gente tem várias informações complementares, né? Não vou ficar muito me aprofundando aqui pra não ficar muito chato. Mas dando destaque, só as informações mais importantes. Por exemplo, nesse campo aqui, pista. Por exemplo, a gente tem a pista no 634. Né? É... Outra coisa muito importante, galera, que a gente tem aqui, a gente tem exatamente os graus magnéticos dessa pista. Por quê? Ela pode... Ela tem a tendência de sofrer variações ao longo do tempo, né? Então, não quer dizer que simplesmente, só porque é 1 no meia, não é 1 no meia zero, e só porque é 3,4 é 3,4 zero, não. Não, galera. Pode ter casos que ele indica exatamente esses graus exatos, né? Mas, tem aeroa após aí, a gente tem... A gente tem variações pra mais ou pra menos. Por exemplo, esse caso que eu fiz aqui, a gente tem variação de 1 grau pra mais em ambas as pistas. Por exemplo, ó, a 1 no meia, o grau exato, a prova dela é exata, é 1 no meia 1 e para 3,4, a prova exata dela é 3,4, 1, né? Porque, quando a gente for na prática, eu vou mostrar pra vocês que a gente vai ter que coletar essa informaçãozinha aí pra gente poder nos orientar. Por exemplo, sei lá, quando a gente for decolar, a gente precisa manter o rumo da pista, né? Mas, como é que eu vou saber o rumo da pista, né? Já que não é o correto eu falar que só porque é 1 no meia, é 1 no meia zero. De jeito nenhum, galera. Vocês têm que consultar na carta, aqui, pra vocês saberem exatamente qual é o rumo da pista. Por exemplo, ah, eu decolo pela 1 no meia, então eu sei que é 1 no meia 1. Por quê? Eu consultei aqui na carta de aeródromo quais são os graus magnéticos da pista. Ou seja, é o rumo da pista que eu vou manter, ó, por exemplo, ó, decolar aqui, eu sei que eu vou manter o 1 no meia 1. Mesma coisa quando eu estiver pousando aqui, ó, eu estiver pousando a 1 no meia, então eu tenho que manter a minha aeronave na Pro 1 no meia 1. Né, galera? Então, é muito importante você ter essa informação guardada e também quando você for fazer a conta pra determinar a pista em uso de um aeródromo também, ok, galera? Então, né, eu preciso poder entender, né, no básico, o que que é a carta de aeródromo e carta de aeródromo e pra que que a gente... Qual que é a importância de você ter essa carta em mãos, beleza, galera? Lembrando que essas cartas aqui, elas podem ser obtidas através desse site aqui, né, é o aisweb.ar.mil.br, beleza, galera? É pra todo mundo que quiser voar, é carta de graça, beleza? Lembrando que é só no Brasil, que infelizmente a gente não tem pra fora do país, né? E a outra carta também, galera, que é muito, mas muito importante, que a gente vai usar também na prática, vai ser a carta de aproximação visual, né? O que significa, né? A carta de aproximação visual, ela é representada pela sigla VAC, que vem de Visual Approach Art. O que significa? Que ela é proposta numa visão gráfica dos procedimentos de circulação visual no tráfego para pouso, né, e também pra decolagem aqui que vai orientar por onde, como é que você deverá efetuar seu procedimento, utilizando referências, né, visuais, né? Já que o seu voo, ele é visual, né? E pra que que a gente utiliza esse tipo de carta, né? Já que nos outros dias eu falei sobre o circuito de tráfego padrão e não padrão, por quê? É para aeródromos em que o circuito de tráfego visual, ele precisa ser diferente do tradicional circuito de tráfego padrão, por quê? Pode ser que, né, pode ser que em algum setor ao redor do aeródromo, a gente pode ter uma elevação muito alta que impede a aproximação, a gente pode ter algum aeródromo vizinho, né? Esse caso aqui é bem claro, né? A gente tem o aeroporto de Lagoa Santa bem perto aqui, né, galera? Então, imagina a merda que ia dar, né? Por exemplo, supõe que a pista é 3, 4, você ingressaria na perna contra o vento aqui e ia fazer o circuito todo, né? Porque você não ia estar, por exemplo, a 3.720 pés sobrevoando em cima de um aeródromo com tráfego pousando e decolando. Não, né, galera? Até porque a gente não poderá sobrevoar esse setor, né? A própria carta mostra, ó. Quando a gente efetuar qualquer decolagem, por exemplo, pela pista no meia, deveremos obrigatoriamente efetuar a curva para a direita. E quando a gente for decolar da 3, 4, podemos fazer de duas formas. Ou seguiremos com o rumo da pista, né? Por isso que eu falei, porque é importante a gente ter, coletar aquela informação lá da prova magnética da pista. Vamos manter rumo 3, 4, 1 aqui para sair ou podemos curvar à esquerda, né? De acordo com o voo que você planejou, por exemplo. E aí, aqui, galera, as outras informações que a gente tem na carta, né? A gente, as, quais são as pistas que tem para essa aproximação, né? Que é o no meia, 3, 4. A gente tem a localização, a cidade, o aeroporto, né? Que é internacional, né? Código ICAO. E a gente tem essa elevação aqui, muito importante. Como falei, a gente tem aqui, é, é, declinação magnética. A gente tem as informações de frequência, X, informações de controle, é, o aproximação, controle de aproximação, torre, né? E, o solo também. Ok, galera, é, né? E aqui, galera, a gente vai, agora a gente vai focar nessa parte aqui, né? Por exemplo, todas as aeronaves que forem aproximar do aeroporto de Confins, por visual, obrigatoriamente deverá entrar por esse setor aqui, beleza? Então, ou seja, você deverá entrar aqui, independentemente se a pista seja a 1,6 e a 3,4, né? Se for a 3,4, você fará um circuito de tráfego padrão, né? Apenas com uma particularidade, né? Você vai ter que manter essa altitude de 4.200 pés, ok? E, você não precisa estabilizar na perna base, não. Você já vai girando pra você já, é, ter visual com a final, beleza, galera? Ou seja, você não precisa, é, curvar 90 graus pra estabilizar, pra depois pegar o trav... já, pra pegar o travesso da pista e girar pra 3,4, não, galera. Basta a pena você já tá fazendo uma curva suave aqui, pra você poder já, já estar na rampa da, na rampa lá pra final, beleza, galera, né? A mesma coisa aqui, você faz para a pista 3,4, né? Nesse caso aqui, você vai efetuar um circuito de tráfego não padrão, ok? Então, você vai encurvar aqui pra esquerda, mantendo 4.200 pés. Cuidado pra não ficar abaixo dessa altitude aqui, né? Já vai girando a base aqui, você já vai, você já vai reduzindo a altitude, já vai descendo, só vê, ó, aqui, né? Já vai curvando pra você já interceptar a final, né, galera? Mantendo um, é, um bonitinho aqui, você já vai pousar, né? E caso se você fazer um circuito de tráfego, faz um circuito de tráfego, né? Por exemplo, para 1,6, você vai fazendo um padrão, por exemplo, você já vai girando aqui, é, perna do vento, já vai girando pra final, né? Se você quiser arremeter, faça o processo de novo, né? Na mesma coisa, se for pra 3,4, você vai fazer um circuito de tráfego padrão, já vai girando na perna do vento e depois já vai girando, mantendo referência visual, já vai girando já pra final, galera. Beleza? Então, você pode fazer dessa forma, tá? Você deveria fazer dessa forma aqui, né? Porque a carta nos orienta, beleza, galera? E a gente também tem as informações RMK que significa Remark. Remark é o quê? Informações complementares desse aeródromo, galera. Sempre é bom vocês dar uma lidinha nesse daqui, por exemplo, ó. É proibido, é, aeronave sem rádio, né, galera? Até porque esse aeroporto aqui é um aeroporto internacional, né? Imagina se a sua aeronave não tem rádio, né? É a merda que dá. Né? Assim, eu tô dando um exemplo, galera, principalmente na realidade, né? É na área de o buraco mais embaixo. Né, galera? Então, a gente tem as outras informações aqui, por exemplo, né? Eu não vou ficar lendo muito pra não ficar chato o vídeo. Beleza, galera? Mas qualquer coisa vocês podem tá dando uma lida aí e tal. Qualquer coisa pode perguntar também. É... Ok. E... E é isso aí, galera. É... Bem... Já que a gente tem essa carta, vamos supor, no aeródromo, onde que a gente vai fazer a nossa prática, né? Vamos fazer lá em Ribeirão Preto, né? Serra Brava ou Romeu Papa. Nós vamos pegar aqui uma carta de aproximação visual. Bem, galera. Eu não consegui localizar essa carta aqui, né? Então... Principalmente pra quem tá iniciando nessa parte aí de voo visual, circuito de tráfego. Com certeza, ele... Eu já fiz até esse tipo de pergunta, já, diversas vezes, quando eu tava começando. Eu simplesmente... Sabe o que eu perguntava? Eu ia perguntar, eu ia fazer a seguinte pergunta, ó. Se o aeroporto não tem a carta VAC, o que devo fazer para fazer uma aproximação visual? Se o aeroporto não tem uma carta VAC, né? Que nos orienta para poder fazer um circuito visual, o que devo fazer para poder fazer essa aproximação? A resposta é simples, galera, ó. Faça o circuito de tráfego padrão. Então, eu vou até deixar numa linha separada aqui pra não dar dúvida. Ó, galera, ó. Se o aeroporto não tem a carta VAC, o que devo fazer para... O que devo fazer... O que devo fazer para fazer, né? Galera, isso aí... Isso aí... Uma regra... É regra, ok? Por exemplo... Ribeirão Preto... Não tem catavaque? O fato é o circuito de tráfego padrão. Beleza, galera? Ilhéus, por exemplo... Se o Ilhéus tem a catavaque, então você vai seguir o que está na carta. Confins, tem carta? Tem carta, então vai seguir a carta. Vamos pegar um outro aeroporto aqui. Deixa eu pegar... Por exemplo, ó. Acho que esse aqui está... Ah, vou pegar outro aqui, ó. Porto Velho. Se Porto Velho não tem catavaque, faça o circuito de tráfego padrão. Beleza, galera? Então, é dessa forma aí que vocês devem fazer, né? Lembrando que... Se o aeródromo tiver a catavaque, você deverá seguir a carta. Deverá seguir rigorosamente essa carta. Caso não tenha, faça o circuito de tráfego padrão. Beleza, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando, já no próximo vídeo, a gente vai fazer uma prática de um circuito de tráfego padrão. Lá em... Lá em Ribeirão Preto. Né, galera? Lá em Ribeirão Preto dá para a gente fazer um circuito de tráfego padrão. E no último vídeo, a gente vai fazer um circuito de tráfego não padrão. Vamos pegar um aeródromo aqui. Que vai nos possibilitar fazer somente esse tipo de circuito. Para poder mostrar para vocês as duas formas. Ok, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Dá um... E dá um like aí, dá um joia. Só peço perdão pelo deslize da forma como eu escrevi aí, né, galera? Mas acho que você não vai dar nenhum motivo para poder confundir a cabeça de vocês, né? E qualquer pergunta, galera, vocês podem estar enviando aí nos comentários aí. Ou caso queira reforçar alguma coisa que eu tenha esquecido de falar. Beleza, galera? Então, é isso aí. Né, galera? Agora, basta assistir os vídeos aí. Né, que na próxima aula a gente vai na parte mais bacana, hein? Põe a mão na nossa. Beleza, galera? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos.